As doenças do coração são as que mais matam no país, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. O alerta é principalmente para quem tem mais de 40 anos. Elizabeth tem 58 anos e a 3 descobriu que é hipertensa. O aparelho de aferir a pressão fica num fácil acesso e os remédios diários controlam os sintomas. Ela descobriu que tem pressão alta depois de alguns exames que fez por causa de uma outra doença. Eu comecei a ter pânico, desespero, fortes dores na nuca. Aí eu fui até o médico e ele disse para mim que eu estava sendo hipertensa, que a partir do primeiro dia que você é, é para o resto da vida. As doenças do coração são as que mais matam, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. No país ocorrem cerca de 720 paradas cardíacas por dia e 300 mil casos ao longo do ano. Em todo o mundo, são mais de 17 milhões, segundo a Organização Mundial da Saúde. Um outro dado preocupante é que algumas doenças cardíacas são silenciosas. E quando algum sintoma aparece, pode ser tarde demais. Por isso é tão importante o acompanhamento médico e um check-up uma vez ao ano. Às vezes o próprio paciente subestima o sintoma, aquela dor no peito, aquela fadiga, aquele cansaço. E outras sim são silenciosas. Principalmente os pacientes que têm diabetes, eles têm sintomas completamente diferentes dos pacientes que não têm em relação ao infarto. E ele pode ter um infarto silencioso. Pessoas com mais de 40 anos precisam se atentar a esses cuidados. Exames rotineiros aumentam as chances de uma melhor qualidade de vida. A partir dos 40 anos, todo mundo deve começar a fazer o seu check-up. Quando for fazer exercício físico, a avaliação pré-exercício físico deve ser feita em todas as idades. Mas a partir dos 40 anos, todo mundo deve procurar o seu cardiologista. Principalmente se tiver uma história familiar, pai, mãe, irmão, avós, com problema de coração, infarto, diabetes, hipertensão. Tem que procurar o cardiologista. Arnaldo faz todos os anos uma bateria de exames. Ele acha importante se prevenir e saber desde cedo se ele pode desenvolver alguma doença cardíaca. Todo ano eu faço, inclusive minha esposa está fazendo comigo hoje. Então a gente se preocupa, a gente se previne. Apesar que é depois dos 40 anos que é pior o ataque, né? Mas a gente sempre previne e todo ano a gente faz. É rotina mesmo. A gente costuma fazer todo ano. E aí